Um dos objetivos aqui do meu canal é mostrar para vocês o quanto é importante você construir um site não somente com design bonito e atraente, mas que ele tenha alguma interatividade. E os efeitos de rolagem podem fazer total diferença no site que você está desenvolvendo. Isso serve para qualquer segmento. Então hoje o objetivo desse vídeo é te mostrar um site que eu estou desenvolvendo que estou colocando muito dos efeitos de rolagem e dá uma interatividade melhor para quem está visitando essa página. Então nós já vamos aqui para a tela do computador. Então olha só moçada, esse é o site que eu quero mostrar para vocês da Kings English. Isso aqui é um curso de inglês online, inclusive eu faço esse curso aqui e recomendo demais para quem quer aprender inglês. Eu vou deixar até o link na descrição caso você tenha interesse. Mas o objetivo aqui é eu te mostrar como que o layout e como que a interatividade pode fazer toda a diferença no site que você vai desenvolver. Por exemplo, eu não fiz aqui diretamente no Wix, peguei o editor, abri e saí colocando os elementos, não. Todo esse site foi pensando numa identidade visual, utilizando muito das ilustrações. Então aqui por exemplo eu já tenho essa ilustração aqui junto com esse fundo e já tem uma interatividade muito legal aqui nesse fundo. Vocês viram aí provavelmente na abertura que eu coloquei um vídeo por trás que faz justamente essa animação aqui, olha só. Vou colocar de novo para atualizar e olha só que animação legal que faz aqui. E eu quero que você preste muita atenção nos efeitos de rolagem que eu utilizei nesse site. Aqui também eu coloquei um menu vertical que isso dá uma sensação de usabilidade melhor. Além de o usuário conseguir navegar aqui pelo menu principal, ele também consegue navegar por aqui. E uma outra característica desse site é que a gente se preocupou no máximo em não colocar nada retangular, mas todas as faixas aqui que a gente utilizar sempre dando uma continuidade. Então por exemplo a gente tem essa curva aqui e isso se repete em todo o site. Aqui eu tenho alguns diferenciais desse curso que eu coloquei nos ícones, todos esses ícones combinando com a paleta de cor. E olha só que legal essa faixa aqui que eu coloquei justamente para deixar essa transição mais suave. Então olha como essa transição ficou bem suave aqui e aqui já tem um efeito de rolagem, de aproximação. Veja que quando eu rolo aqui a página, as ilustrações começam a entrar dentro do site. Olha só que interessante. Olha só a matrícula e olha só a ilustração aparecendo ali. E essas linhas aqui inclusive também fazem um efeito de revelação. Vou passar mais aqui para baixo para você ver. Aqui eu não tenho nada de efeito de rolagem, mas eu tenho essa faixa aqui que faz total diferença justamente para cumprir esse propósito de suavizar a transição dessas páginas. Aqui a gente tem o mouse e rove aqui acontecendo, né? Quando a pessoa passa o mouse e tem essa interatividade aqui. E tem esse efeito aqui de animação acontecendo também, ó. Você viu que essa linha também tinha um efeito de revelação aqui para a pessoa poder comparar o curso presencial e online. E aí descendo aqui a gente tem a parte de depoimentos, ó. Aqui também seguindo essa mesma estrutura aqui das faixas onduladas para criar essa suavidade. E aí descendo nós colocamos aqui as perguntas frequentes, bem padrão, utilizando o próprio aplicativo do Wix. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui mostrando como que você consegue colocar essas perguntas frequentes. E aqui é onde eu acho que é a cereja do bolo desse site, utilizando desse efeito de rolagem aqui que eu acho bem bacana. Quando a pessoa vai rodando aqui, tem essa animação acontecendo do foguete aqui com as pessoas entrando no site, né? Olha só que interatividade legal. E aí descendo nós seguimos toda essa estrutura de layout que eu falei para vocês. Algumas animações de mouse e rove aqui. Sempre seguindo essa suavidade aqui entre as sessões. Mas por que eu estou mostrando aqui um pouco do processo criativo e por que eu utilizei esses efeitos, né? Eu notei que aqui no meu canal, o público que geralmente me assiste, uma parcela maior são empreendedores que estão ali querendo otimizar o seu site, criar o seu site do zero. Mas eu percebi que também tem um público aí de designs, que pessoas que trabalham com rede social. Essa parte mais criativa também. E essa galera que tem um conhecimento mais aprofundado aí nos softwares de edição, é fundamental para você criar essas animações aqui, por exemplo, que eu criei no software externo. E depois eu trouxe aqui para o Wix separando as imagens. Então tudo isso aqui tem um tamanho correto para você poder utilizar as imagens. Como que você faz a separação para você colocar aqui no Wix. Então a minha ideia é lançar uma série de vídeos aqui utilizando esse site aqui e outros também, mostrando acerca de tamanho, mostrando como que a gente vai fazer essa separação, exportar no programa, importar aqui no Wix. E aí eu gostaria de entender um pouco mais sobre essa necessidade que você tem de aprender, mais sobre esse conteúdo técnico. Então eu gostaria que você comentasse aqui embaixo qual que é a sua principal dúvida, o que você quer aprender. E aí em breve eu quero lançar esses vídeos aqui para poder te ensinar da melhor maneira possível, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que realmente você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não conhece o meu trabalho, faça sua inscrição aqui no meu canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.